O meu lugar é caminho de ocorrência Lá tem samba até de manhã E uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo, Virajá O meu lugar é sorriso de paz e prazer O teu nome é doce dizer Madureira Madureira Aquele lugar a saudade me faz lembrar Os amores que tive por lá É difícil esquecer Um doce lugar que é até no meu coração As poetas traz expiação Pra cantar e escrever A meu lugar Quem não viu Tia Olalha dançar Vou mariar o terreiro benzer E ainda tem jogo a luz do luar Aquele lugar tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Em cada esquina um pagode num bar Madureira Império e Portela também já estão lá Madureira Madureira E lá no mercado cê pode comprar Por uma pechincha você vai levar Um tempo no sonho pra quem quer sonhar Madureira E que se habilita até pode chegar Tem jogo de lona, caipira e brilha Curaco sueca pro tempo passar Madureira Madureira E uma fezinha até posso fazer No grupo dezenas, centenas e milha Pelos sete lados eu vou te cercar Madureira 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 Madureira